Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez aqui pela Copergás, companhia pernambucana de gás de Pernambuco que leva gás a 28 municípios de Pernambuco e vocês sabem que proporciona esta live aqui para vocês é sempre um prazer estar com nossos seguidores e hoje nós vamos falar de uma doença que acomete muita gente o refluxo, nós vamos conversar com a médica especialista, doutora Ângela Falcão que também é coordenadora do centro avançado da Endogastro, aliás, vamos dizer, vou repetir aqui para não errar ela vai coordenar o centro avançado de doenças do esôfago da Endogastro vai ser um prazer conversar com ela porque todo mundo, aliás, muita gente nos dias de hoje sente esse refluxo, sente essa doença e não sabe como buscar, olha aí, tanta gente conhecida vou já dar um oi para todo mundo que está aí e não sabe como buscar ajuda então eu acho que essa conversa vai ser bem pertinente porque ela vai tirar todas essas dúvidas que a gente tem Oi Sandrinha Massa, Lourdes que está aí com a gente, Guida Vanderlei, tudo bom? Mariana Queiroga que nunca falta as nossas lives, está aqui, Taciana Flores, tudo bom, querida? Joyce Cansansão, olá pessoal, tudo jóia? Ó, J.T. Godel, Margarete Duarte, a IMG Gabriela Brito, estou aguardando, doutora Anjinha Maciel porque todo mundo, a gente sente hoje muito refluxo, a gente come muita coisa ácida a gente às vezes abusa um pouquinho do vinho e também dá um pouco de refluxo professora Sheila Borges, que honra ter aqui comigo, pelo amor de Deus, isso é uma honra muito grande Lígia Câmara, que mandou um bolo delicioso, olha aqui, vê a solicitação vamos entrar aqui, endogacho, já entrou a doutora Ângela Falcão eu li o currículo dela, eu estou entrando, aguardando ela entrar, ela vai entrar já já, doutora Ângela que currículo é esse? Olha ela aqui, prazer em tê-la aqui comigo uma honra muito grande de ter a doutora Ângela Falcão nesta noite aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas sobre os problemas das doenças do esôfago boa noite, doutora Ângela, seja muito bem-vinda à nossa live Boa noite, Roberta, pra mim é um prazer muito grande em falar a gente poder discutir um pouquinho mais, né, e ajudar e conversar sobre esses sintomas que a gente tem que às vezes é tão frequente, né, ocorre muito frequente uma honra muito grande de participar dessa live a honra é toda minha antes de começar, eu quero só ler um pouco o seu currículo porque eu vou chamar você de você, pode ser? pra gente tornar isso mais agradável porque eu sei que aqui é uma grande mestra eu vou ler um pouquinho do currículo dela porque senão a gente passaria aqui a noite todo dia lendo esse currículo maravilhoso doutora Ângela Falcão é graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco, UPE, em 1993 possui residência em cirurgia do aparelho digestivo, 1997, Hospital 9 de Julho, São Paulo mestrado em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo doutorado em andamento em ciências em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo atualmente é professora assistente do departamento de cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco especialidade em doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, esôfago de barré é assim que se chama, barré? é, barrete barrete doenças funcionais do esôfago acalasia desmotilidade, pra não errar esofágica PHB esofágica manometria esofágica de alta resolução gente, é muita coisa agora eu queria começar e estar agora à frente dessa parte na endogastro, né? isso que é uma clínica maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer ontem fiquei encantada com a clínica com tudo que tem pra oferecer uma coisa realmente de primeiro mundo pra gente que traga esse aparelho digestivo e essa coisa do esôfago a gente sente muito hoje, doutora eu vou falar como leiga porque eu acho que quem segue a gente aqui é muito leigo e eu realmente sou uma leiga eu não tenho especialidade pra lhe perguntar como uma pessoa experta então eu vou perguntar como leiga a ideia é esse bate-papo mesmo é esse bate-papo mesmo a questão do refluxo que acomete tanto a gente como é que a gente por que a gente hoje sente tanto refluxo? e o que é que acontece? como é que a gente pode evitar o refluxo? Roberta, uma coisa que a gente precisa saber é que todo mundo tem refluxo o refluxo ele é um evento que é fisiológico então assim, desde criança até o adulto todo mundo tem refluxo só que assim, algumas pessoas começam a sentir esse refluxo de uma forma mais intensa então ela começa a apresentar alguns sintomas como a gente chama doença do refluxo ela não tem uma causa única são várias causas entre elas assim, essa correria do dia a dia esse estresse às vezes você está fazendo três coisas ao mesmo tempo passa muito tempo sem se alimentar e aí começa a acidez e entre outras coisas também algumas alterações anatômicas que a gente consegue identificar através de alguns exames que a gente pode falar mais pra frente mas assim, a vento e tudo isso né, a alimentação então quando a gente come alimentos assim mais ácidos ou mais mais processados muito industrializados a gente deixa de comer aquela comida mais saudável então tudo isso acaba alterando toda a nossa digestão e isso pode levar ao longo do tempo ao desenvolvimento da doença do refluxo né, são várias coisas hoje está muito em voga as pessoas tomarem de manhã em jejum aquele imão não é isso? o imão com o gengibre etc e tal isso dá refluxo porque eu mesma tomo diariamente e alguns médicos dizem que produz acidez é mito ou é verdade? é, eu costumo dizer assim que o limão ele é ácido ponto então assim a gente tem que pensar que o limão ele é excelente ele é muito bom né, pra quem pra quem não tem problema digestivo o limão é muito benéfico o limão é rico em cálcio em zinco é uma fonte de vitamina C mas pra quem tem alguma alteração como gastrite como esofagite o ideal é não tomar principalmente em jejum né, quando você acorda que você passou muito tempo sem ter nenhum alimento e de manhã cedo tomar aquele copo de suco de limão e às vezes com gengibre tem tantas misturas que eu já ouvi falar que às vezes a gente fica com medo é tanto chote é tanto chote que tem a gente chama chote né, pra poder emagrecer e o que a maioria recomenda dos nutricionistas dos nutrólogos é exatamente em jejum pois é a gente não dá aí é que tá pra quem tem problema de estômago o ideal é que não porque assim a gente tem que pensar que o limão ele tem mais ou menos o mesmo o pH é o que tem o que mede a acidez de uma secreção então assim o limão ele tem quase o mesmo o pH do suco gástrico então assim se passasse direto pra o estômago o suco de limão né estaria tudo bem mas só que ele desce pelo esôfago e o esôfago ele é muito delicado então assim ele tem uma mucosa mais delicada então ele já sofre aquela agressão sem falar que quando você tem um processo inflamatório você tem uma gastrite você tem erosão ou até úlcera no estômago e vai tomar aquele suco de limão que é ácido aí vai prejudicar mais ainda eu sempre costumo comparar imagina que você levou um corte no dedo e vai espremer limão em cima vai doer né vai arder então assim é uma comparação grosseira claro né mas assim é mais ou menos isso que acontece então pra quem tem problema de estômago o ideal é que não pode tomar o limão em outra hora junto com a alimentação que aí já 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 abafa né mas a abundância já ameniza já ameniza e com relação a café tem pessoas que dizem não café dá refluxo chocolate dá refluxo vamos fazer essas perguntas assim de bem leigos mas que todo mundo sente um pouco quando toma café dá aquela refluxação que volta o chocolate também procede ou é coisa da cabeça da gente não procede tanto o café quanto o chocolate eles na verdade eles atuam a gente tem uma válvulinha aqui embaixo né que chama válvula mas na verdade a válvula é um esfíncter inferior do esôpano ele é que fecha né pra justamente o ácido do estômago não voltar pro esôfago e o café as gorduras em geral o chocolate faz com que esse esfíncter ele perca um pouco a pressão então ele relaxa mais e aí esse ácido ele volta mais fácil então isso isso ocorre mesmo quando você come chocolate dá mais refluxo o café a mesma coisa alimentos com gordura também favorece esse retorno com maior facilidade doutora hoje em dia está muito em voga também esse jejum intermitente as pessoas às vezes passam 14 15 16 17 horas sem comer isso dá uma maior probabilidade das pessoas terem doença essa esofagite problemas no esôfago dá dá porque assim a gente tem que pensar que o estômago ele não para de produzir os líquidos principalmente o ácido que vai ajudar na digestão então assim se você não não ingere nada você fica em jejum muito tempo então esse estômago ele vai ficar mais exposto a esse líquido ácido ele pode voltar ou não então assim para perder peso tudo que seja uma dieta muito extrema a gente tem que ver com um pouquinho de cautela né então é melhor você reduzir a ingesta mas ingerir as coisas em intervalos regulares então quanto é que a gente recomenda isso para não deixar muito tempo o estômago sem ter nenhum alimento então passar 14 horas em jejum imagina quando você fica com fome né e aí quando você vai comer você come um prato imenso porque você está com muita fome e aí acaba dando mais refluxo ainda porque estende muito o estômago e aí volta então assim o ideal é procurar uma orientação né de nutricionista fazer uma dieta fazer uma reeducação alimentar eu não gosto muito de dietas que restringem muito né porque você faz um mês e no segundo mês você já não faz mais e todas essas dietas que são muito restritivas acaba prejudicando não só o estômago e da refluxo e da gastrite como todo o processo de digestão né todo todo o sistema digestório né como um todo exatamente eu queria saber que tipo de doença o centro avançado vai detectar do exúdio porque a gente fica um pouco na dúvida a gente sabe antes falar de gastrite de falar que a gente sente algum desconforto mas a gente não sabe detectar que ali é no exúfago ali é no estômago a gente fica meio na dúvida como não aí eu queria saber isso que tipo de doença a gente vai detectar saber não eu tenho realmente uma esofagite ela volta por conta do exúfago e como é o tratamento que tipo de tratamento a gente deve fazer que tipo de por exemplo exames porque a gente sabe quando eu estou com alguma coisa no estômago eu faço uma endoscopia às vezes um reto uma colonoscopia e para o exúfago que tipo de exames seriam esses então eu chamo assim que o exúfago ele é totalmente esquecido a gente nunca lembra até que a gente comece a gente toma mas assim é por isso que a gente está fazendo essa live hoje para lembrar dele doutora o exúfago e eu sou apaixonada pelo exúfago a minha vida é estudá-lo então assim a doença do refluxo ela é a principal doença que acomete o exúfago então tem as esofagites que é causada pelo refluxo então o próprio exúfago de barret as alterações que decorrem da falta de inervação que você também falou que é a calásia ou o mega exúfago a gente pode falar isso mais para frente então todas essas doenças do exúfago que a gente chama doenças benignas que não são as doenças malignas são diagnosticadas e são tratadas essa ideia de formar esse centro é uma ideia fantástica porque vai reunir vários especialistas num local só fazendo vários exames entre eles a endoscopia então na endoscopia você consegue identificar que alterações que podem estar acontecendo e que levam a sintomas os sintomas vão desde aquela sensação de queimação no peito aquele refluxo aquele líquido que volta ou às vezes até o paciente que sente que a comida não desceu que entalou que ficou parado às vezes tem que levantar andar para a comida descer então essas são alterações são sinais e sintomas que indicam que alguma coisa está errada então o esôfago a gente tem que lembrar que é esse tubinho que passa aqui atrás do peito e ele tem a função basicamente de transportar o que a gente está comendo está mastigando para o estômago então apesar de não participar diretamente do processo de digestão mas ele tem essa função que é extremamente importante quando começa a dar alguma coisa alterada os sintomas são bem intensos doutora quando a gente sente aquele chamado nola garganta aquele bolo que fica aqui que às vezes a gente quer e não consegue o que é exatamente isso que doença seria essa porque tem horas que eu sinto muito isso um famoso bolo aqui que fica inchado e eu acho que quando eu estou muito tensa especialmente o que é que significa isso e tem nome para isso tem a gente costuma chamar de sensação de globos é isso mesmo essa bola parada que não desce não some não vai não vem fica aquele aperto tem muita relação com estresse com ansiedade mas também pode estar relacionado com refluxo e aí assim tem que fazer investigação fazer a endoscopia fazer a pegametria manometria porque às vezes o refluxo ele altera um outro músculo que tem aqui em cima que funciona como um esfíncter também então esse músculo ele fica mais que a gente chama com a pressão maior e aí dá essa sensação que está alguma coisa parada e que não desceu mas tem como investigar isso e esse é uma das doenças que esse centro tem como objetivo de avaliar também e acompanhar o que seria PH metria que tipo de exame seria esse que o centro da endogastro faz a PH metria ela vai ver especificamente o refluxo ácido então assim é um exame que ele é um pouco desconfortável porque você fica de um dia para o outro com uma sonda uma sonda bem fininha mas fica com um aparelhinho vai para casa com esse aparelho para ficar monitorizando durante 24 horas o refluxo específico o refluxo então assim ele tem muitos dados porque ele vai medir durante um dia inteiro em que situações que esse refluxo acontece se está relacionado quando você deita que tem maior refluxo ou se quando está em pé ou relaciona o episódio do refluxo em si com os sintomas que o paciente é orientado a fazer uma tipo um diário de todo o seu dia do desempenho durante o dia então assim é um exame que ele é bem completo e ele traz assim muitas informações até no manejo desse paciente então se esse é um paciente que ele fez a endoscopia detectou que tem uma hernia de ato que tem uma alteração anatômica que a gente chama que é intensa fez a manometria que é o outro exame tem uma hipotonia acentuada dessa válvula e a pegometria mostrou que tem um refluxo quando ele deita que é um refluxo mais complicado então esse paciente precisa ter um cuidado melhor um tratamento mais adequado um tratamento mais intenso e é claro que assim sempre avaliando paciente a paciência mas o que seria então manometria vamos lá falar sobre manometria assim destrinchando bem de uma forma bem boa para que quem é leigo entendeu o que é manometria o que eu acho que está interessante as pessoas estão perguntando não eu já tomei remédio estão dizendo aqui mas não resolveu aí tem gente que toma aquele pantoprazol omeprazol para ver se resolve e às vezes não resolve e fica um certo tempo tomando então o que seria manometria a manometria é um é um outro exame né então também da mesma forma passa uma sonda pela narina o paciente ele não é sedado ele fica acordado então coloca só uma pomada anestésica né para não causar incômodo na passagem da sonda e o exame demora mais ou menos para realizar uns 10 minutos 8 10 minutos no máximo e durante o exame o paciente toma água então a gente vai ver toda a contração do esôfago desde aqui de cima da farinha o espinta superior do esôfago todo o corpo do esôfago e vai fazer essas medidas então ele mede especificamente o funcionamento do esôfago e como é que estão todas as pressões em todos os segmentos também é um exame importante porque ele ele consegue fazer alguns diagnósticos que por exemplo que a endoscopia não consegue dar porque a endoscopia ela vê né ela vê as alterações macroscópicas faz biópsia mas a manometria vê a função então como é que esse esôfago tá contraindo como é que ele tá se comportando quando a gente faz o estímulo que a gente chama que é pra fazer uma deglutição então são várias informações também o paciente se fizer só a manometria vai embora não fica com sonda nenhuma e pode voltar suas atividades normais tranquilamente não tem nenhum efeito colateral então basicamente é isso ele mede a manometria as pressões e como tá funcionando esse esôfago esse esôfago olha aqui estão perguntando minha garganta dói demais por causa do refluxo há mais de quatro meses o que posso fazer a gente tá sempre dá preferência quem tá perguntando aqui porque são pessoas que estão participando da live e elas estão querendo saber e é aí com certeza então a primeira coisa é investigar qual o motivo dessa dor na garganta então assim quando a gente tem essa sensação mais aqui em cima então o ideal é procurar um motorrinho fazer o exame ver se tem alguma alteração ver se tem alguma alteração na corda vocal então saber exatamente qual é o princípio de tudo a partir daí é investigar as outras causas e dentre elas o refluxo pode ser uma das causas essas queixas são queixas assim que são muito difíceis porque geralmente os pacientes que tem essa queixa alta nem sempre tem sintoma típico de refluxo então eles vão dizer ah mas eu não tenho queimação eu não tenho refluxo mas às vezes tem só o sintoma alto e pode ser causado pelo refluxo o refluxo piora quando a pessoa faz exercício quando a pessoa corre quando a pessoa tem uma atividade física ele piora ou não? então aí também depende de cada caso né então assim quando a gente uma das 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 orientações né a prática de atividade física ela é excelente né então faz bem libera os hormônios bons né para o nosso organismo alguns alguns pacientes que tenham já um refluxo crônico já documentado ou que já tenham sintomas importantes o ideal é não fazer atividade física que comprometa a pressão aqui no abdômen então fazer exercício abdominal porque isso vai aumentar o refluxo mas não necessariamente que impeça a prática de atividade física alguns esportes de alta que a gente chama de alta renda esses esses falhou um pouco agora vamos ver se volta agora voltou travou um pouquinho agora voltou olha na endoscopia que eu fiz deu esofagite de califórnia existe isso não seria Los Angeles estou ouvindo não seria Los Angeles eu não entendi deve ser deve ser eu acho que é isso eu nunca me falava disso eu não sei esofagite de Los Angeles não é de Nova York é de Los Angeles é tudo perto existe uma classificação existe uma classificação uma classificação endoscópica das esofagites que foi foi feita se eu não me engano em 2006 ou foi ou antes disso que chama classificação de Los Angeles então ela vai desde a classificação grau A grau B grau C grau D e isso varia de acordo com a intensidade dessa esofagite então precisa saber o que que é então esofagite grau A é o grau mais leve o grau B o grau C o grau D é o mais grave nessa sequência tem que consultar tem que ir lá em doutora fazer uma exame para ela dizer aqui a gente está só perguntando para as pessoas tomarem e com relação assim a gente fica preocupada está me ouvindo doutora Angela porque está um pouquinho travando está travando um pouco agora qual seria a metodologia a gente vai primeiro para o gastroenterologista é isso e ele caminha para a senhora para a gente fazer o exame é esse o caminho é seria esse o caminho passar pelo gastro para fazer uma avaliação saber qual o exame que estaria mais indicado então assim o médico é que vai avaliar e vai indicar a realização dos exames mas todos esses que a gente falou endoscopia manometria pegametria eles englobam além de assim ainda tem outros como o raio-x contrastado que também ajuda muito nos casos de dificuldade para engolir da disfagia então assim o médico inicial é que vai solicitar todos esses exames então perguntando aqui se o refluxo piora com o consumo de bebidas alcoólicas sim porque o álcool é outra substância que também relaxa essa essa válvula né que eu falei a válvula não é que é errado mas não é bem o caso mas relaxa o esquenta inferior do esôfago dependendo da bebida assim por exemplo os vinhos alguns vinhos tem uma acidez maior então já causa uma acidificação maior então propicia maior ocorrência de refluxo tem essa história que realmente é melhor preferir o destilado que o fermentado acho que tanto faz o fermentado o problema do fermentado ele distende também o estômago né então por conta do gás e da fermentação então ele causa uma distensão do estômago e acaba propiciando também pode propiciar também mais no fluxo então quando tiver que escolher prefere destilado mais o melhor é o bebê moderado né moderado sempre moderado eu sempre falo assim bebê com moderação o refluxo pode provocar câncer no esôfago estão perguntando aqui então essa é a grande pesquisa né então quando a doença do refluxo causa complicação nesse esôfago que é o esôfago de Barrett que já é uma modificação desse epitélio ele é mais frequente do que na população que não tem o esôfago de Barrett mas mesmo assim é muito pequena então assim acho que é menos de 0,1% dos pacientes que tem o esôfago de Barrett que podem desenvolver câncer de esôfago não é que vão que são obrigados então assim até tem se questionado né se precisa fazer algum segmento mais de perto mas para os pacientes que tem o esôfago de Barrett endoscopia uma vez por ano ou a cada dois anos mas não tem não tem necessidade de fazer um acompanhamento mais mais intenso e sempre fazer biópsia nesse epitélio vamos explicar um pouquinho o que é esôfago de Barrett o esôfago de Barrett o esôfago de Barrett ele eu sempre comparo com uma queimadura que você tem na mão ou enfim na pele então quando você queima você fica com uma cicatriz né vamos dizer assim o esôfago de Barrett quando o esôfago ele é exposto muito tempo ao ácido que volta do refluxo esse epitélio ele ele fala assim opa tá tendo ácido vamos modificar e criar um epitélio mais resistente então assim essa é uma forma né pra que as pessoas que estão assistindo possam entender então é uma substituição do epitélio normal do esôfago mais distal próximo do estômago por esse epitélio que ele é diferente então ele tem umas células mais parecidas com o epitélio do intestino que é mais resistente ao ácido então ele tá numa posição que não é pra evitar né ele tá no esôfago e aí esse epitélio é que pode de uma uma frequência pouca né uma frequência um percentual não tão frequente se diferenciar de uma forma que seja maligna né desenvolvendo o câncer mas isso é muito pequeno isso é que eu tenho que ressaltar não é pra pros pacientes ficarem com medo ah eu tenho esôfago de Barrett eu vou ter câncer não acontece dessa forma então a gente precisa acompanhar investigar saber a história pra poder avaliar completamente falando aqui olha é uma amiga minha Sandra ela disse meu pai teve câncer de esôfago tem alguma coisa genética quem teve câncer o pai teve câncer de esôfago tem uma maior probabilidade tipo câncer de mama quando a mãe teve você tem maior probabilidade de ter câncer de esôfago e é comum câncer de esôfago porque a gente não ouve falar muito de câncer de esôfago não é um câncer tão comum como de estômago como câncer de mama um câncer de ovário é um câncer que a gente não ouve falar tanto é comum ou não então é um câncer comum é comum e principalmente porque assim ele dá poucos sintomas no início então a gente não consegue quando vai diagnosticar já é um tumor mais avançado já é um quadro mais que a gente chama assim mais florido já tem vários sintomas quando uma pessoa da família tem o câncer de esôfago a gente precisa ver quais foram os fatores então às vezes o cigarro é um fator que pode influenciar no desenvolvimento do câncer do esôfago a ingesta de bebida alcoólica a ingesta de alimentos muito quentes isso é comum em algumas algumas regiões que tomam muito chá quente então assim precisa ver quais foram os fatores juntos que levaram essa pessoa esse indivíduo a desenvolver o câncer de esôfago às vezes tinha algum por exemplo epitélio de Barret que fumava tinha uma bebida alcoólica então assim não necessariamente ter um parente que teve mas fazer exames regulares isso é o recomendado né e se não tiver sintoma nenhum fazer só o acompanhamento mesmo acompanhamento clínico não necessariamente vai vai desenvolver o mesmo tipo de câncer ou seja a hereditariedade não é o fator número um nesse caso não 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 pode existir acontece mas não é assim não é o principal certo e com relação a doença venida vamos supor eu tenho um reforço qual seria eu vou lá faço o exame essa ph-metria a gente tenta faz o diagnóstico que a gente tem realmente foi na endogásio viu a senhora detectou realmente fez o exame regularmente tem um refluxo né eu tenho um refluxo qual seria o tratamento para um refluxo para que a pessoa conviva e viva bem com o refluxo então as medicações são algumas já foram faladas aí né então amaprazol pantoprazol que a gente chama de inibidores da bomba de prótons então assim essas medicações elas inibem a produção do ácido pelo estômago mas apesar disso a pessoa pode continuar ter o refluxo porque ele não inibe o refluxo em si apenas ele modifica o pH desse refluxo então assim algumas pessoas que falam ah eu tomo o pantoprazol dose né elevada e não melhora do refluxo então assim a gente precisa entender se não melhora do refluxo ou não melhora da queimação porque às vezes melhora a queimação e não melhora o refluxo porque não é a função do remédio então assim diagnosticado o refluxo a gente vai tentar e tratar clinicamente e assim teve sucesso ou se tiver alguma alteração que seja diagnosticado pela endoscopia tem alguma alteração anatômica tem uma hernia de ato grande ou enfim outras alterações aí tem também o tratamento cirúrgico né e aí tem que fazer uma avaliação ver se está tudo ok e o tratamento cirúrgico seria uma outra opção ao tratamento clínico né são esses dois tipos de tratamento o tratamento cirúrgico o tratamento cirúrgico ele pode ser feito por paroscopia como é que faz hoje sim sim hoje eu acho que a maioria da dos médicos né operam por laparoscopia por robótica né hoje em dia tem um robô então pode ser operado pelas duas formas o esôfago é um órgão fundamental por exemplo a gente pode porque tem vesícula tira não tem problema é você fica sem se você retirar o esôfago o que acontece então o esôfago ele tem a função própria dele né mas ele não é fundamental em alguns casos em que há necessidade de retirar o esôfago então tem alguns outros órgãos que a gente tem que na verdade colocar no local para poder substituir então às vezes essa cirurgia é feita com o próprio estômago que faz uma tubulização do estômago e coloca no local do esôfago porque a gente não consegue viver sem essa comunicação mas se precisar tirar o esôfago não é nenhuma assim nenhuma coisa do outro mundo né tem possibilidade de fazer uma reconexão com outro órgão Estão perguntando aqui de quanto quanto tempo se faz uma endoscopia Isso varia muito então assim se o paciente está bem ou que não tem nenhuma alteração muito grave uma vez a cada dois anos ou se tem assim esôfago de barra de fazer uma vez por ano para escolher biópsia ou alguma outra alteração mas a princípio uma vez por ano mas até como check-up mesmo Certo e a PH-metria por exemplo a monometria esse tipo de para quem tem sente o refluxo deve fazer de quanto quanto tempo para acompanhar isso e ver o tratamento Então esses exames eles servem para o diagnóstico então uma vez feito não necessariamente precisa ser repetido a não ser que tenha tido algum tratamento por exemplo o paciente operou e continua com sintoma de refluxo então aí pode-se refazer após o procedimento após a cirurgia para ver se realmente está tudo bem se a cirurgia está funcionando corretamente tem controle adequado do refluxo mas a princípio para o diagnóstico e depois para repete caso precise mas assim casos selecionados todo mundo precisa repetir com uma certa frequência a manometria a hemotegometria O que é a calásia? Estão me perguntando A calásia é assim é uma alteração na verdade o esôfago ele funciona porque ele é cheio de nervinhos vamos dizer assim então essa coordenação os nervos que tem na parede do esôfago é que faz com que ele se contraia de uma forma normal que a gente chama de movimento peristáltico quem lembrar de aula de biologia lá atrás é a cara é esse movimento peristáltico é a cara da biologia a gente pode não se lembrar de nada mas disso a gente se lembra todo mundo se lembra então essa inervação é que faz esse movimento peristáltico então assim algumas doenças entre elas assim no nosso meio a mais frequente é a doença de Chagas que é aquela transmitida pelo barbeiro em algumas regiões chamam o potó que transmite o tripanosoma que vai causar a destruição dessa inervação e aí causa a não abertura do esfíncter em período esôfago que chama a calázia e aí esse esôfago ele começa a dilatar porque ele começa a como ele perde ele é um órgão tubo muscular então ele acaba se dilatando e aí o paciente não engole mais não consegue descer a comida e emagrece porque não consegue mais a comida não passa mais para o estômago então a calázia tem essa causa e quando a gente não encontra a causa justificativa a gente chama de a calázia idiopática quando não tem uma causa que a gente consegue identificar também é muito frequente Estou me perguntando que outras disfunções o exôfago como por atrapalhar a qualidade de vida das pessoas além do refluxo tem alguma outra disfunção porque a gente a mais conhecida é o refluxo que todo mundo fala e se incomoda realmente é o refluxo a gente está todo mundo eu acho que nos tempos modernos hoje todo mundo não sei o queijo de refluxo isso estou errada não está certíssima é a doença dos tempos modernos não é todo mundo está com refluxo agora eu queria antes de fazer essa pergunta que outras disfunções o exôfago procede que é bom a gente dormir em pé colocar aquele travesseirinho assim para não dar o refluxo ou isso é mito então isso varia aí a pegamentria vai dar essa informação se você tem refluxo mais na posição quando deita então aí tem a orientação de você levar a camiseta da cama dormir com travesseiro antes do refluxo mas se você tem um refluxo predominantemente quando você está em pé ou quando você está andando enfim não teria essa necessidade de dormir porque acaba incomodando incomoda a posição a coluna tem paciente que diz ah estou dormindo sentado e chega com dor na coluna e causa outros problemas então assim a pegamentria também traz esse dado para a gente até para acompanhamento desses pacientes mas dormir sentado não é o adequado a não ser que tenha realmente a indicação de ter essa elevação da cabeceira da cama pronto então que outras disfunções tem um exofo que não seja só o refluxo assim que a gente fica mais falando refluxo a gente falou aqui que tem essa questão né essa daí você falou a calásia não é isso a calásia é isso refluxo mata meu marido quase todos os dias tem não vai não vai ficar não vai ficar mata de raiva não doutora brincadeira viu gente não assim é claro que precisa saber qual é o grau de refluxo né então assim a gente falou dos sintomas de refluxo né então o refluxo pode dar vários sintomas entre eles tosse né asma pode dificultar um pouquinho a respiração então assim se o paciente tem a apneia do sono então isso pode até piorar mas não que o refluxo vá causar a morte só pelo refluxo né mas pelas outras coisas você tocou um assunto importante tem gente que diz que tem aquela tosse fica com aquela tosse aquela tosse é uma tosse de refluxo não é isso que a pessoa fica com aquele meio pigarreado um negócio assim e uma tosse e aquilo é puro refluxo por que acontece isso doutora é então pode ser pela própria fragilidade da dessa pálvula que tem né desse que provoca esse refluxo quanto de micro a gente chama de micro aspiração quando o refluxo ele sobe tão alto que ele passa um pouquinho também para a árvore respiratória e aí irrita também a garganta então são refluxos mais mais intensos são refluxos mais complicados que precisam avaliação acompanhamento mais intenso mas a tosse principalmente a tosse quando chama tosse crônica né aquela tosse que fica dois meses e resiste três meses tosse seca então tem que ser investigado também a causa do refluxo aí quando acontece essa tosse seca porque eu já vi gente que foi tosse seca e era refluxo tomam o mesmo medicamento assim a grosso modo claro que cada caso é um caso mas a grosso modo é o mesmo medicamento isso a mesma medicação às vezes você precisa associar algum outro tipo de medicamento que faça uma proteção maior às vezes algum líquido que faça proteção maior dessa parte aqui mais alta mas a princípio a mesma medicação pode variar de dosagem ou de substância mas a mesma medicação agora e com relação a essa questão da falta de ar que eu não sabia pode comprometer até a respiração também eu vejo que tem gente que fica assim puxando o ar mas aí parece que quando o estômago está distendido mas eu não sabia que isso tinha a ver com refluxo então alguns casos o refluxo pode piorar por exemplo o paciente que tem asma que tem aquelas crises do espasmo crise da asma por conta disso por conta dessa 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 inflamação que causa nesse segmento mais distal do esôfago e aí pode ter alguma repercussão da respiração mas também tem que ser investigado mas pode ser uma causa e quem tem doença celíaca essa doença de que a gente chama como a doença celíaca seria o que? Resume para a gente de uma forma melhor porque hoje está tão envolvendo esse negócio não pode tomar glúten etc e tal se isso tem a ver com essa questão do esôfago e o que seria? Explica para a gente melhor Então a doença celíaca ela é intolerância ao glúten né então precisa ser feito diagnóstico diagnóstico pode ser feito com exame de sangue com sorologias específicas dosagens de alguns anticorpos que ficam alterados quando o paciente tem a doença celíaca e também através da biópsia da endoscopia que faz biópsia no comecinho do intestino do adeno e essa essa parte começa a ficar alterada então o paciente deixa de absorver alguns nutrientes no adulto os sintomas são 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 bem complicados de identificar às vezes não tem a sintomatologia que tem a criança que dá muita diarreia no adulto os sintomas são mais frustros que a gente chama os sintomas são mais difíceis de serem identificados então às vezes identifica por anemia crônica ou até por conta de episódios de arregos que não consegue explicar e o diagnóstico são essas duas coisas atualmente tem se estudado muito e algumas alguns tanto nutrólogos quanto nutricionistas em algumas situações pedem para tirar o glúten porque o glúten já foi identificado como um agente inflamatório do sistema digestivo mas assim ele é uma substância que é necessária para o nosso alimento então quem não tem alergia pode até diminuir a ingesta mas assim pode consumir porque não vai ter sintoma mas já para quem tem a doença celíaca quando ingere algum alimento com glúten aí sim pode dar desconforto de extensão abdominal diarreia ou às vezes até o contrário constipação e não consegue ficar preso não consegue evacuar então são sintomas bem distintos e aí tem que fazer o diagnóstico com os exames de sangue e também com biópsia com endoscopia então perguntando aqui em relação ao acúmulo de gases tem a ver com refluxo nem sempre o acúmulo de gases às vezes é mais em relação à dieta às vezes falando de já que a gente falou de alergia alimentar alergia ao glúten pode ser também intolerância à lactose que é uma coisa que hoje em dia a gente vê com muita frequência ingesta de muito açúcar de muito carboidrato que isso acaba fermentando o nosso organismo então a gente tem que lembrar que todo o nosso intestino aliás todo o nosso organismo é cheio de bactéria então quando a gente ingere muito açúcar muito doce muito carboidrato essas bactérias vão usar essas substâncias também para se alimentar e acaba fermentando de uma forma maior e além do que outras situações que às vezes eu identifico no consultório para o comer e conversar às vezes hoje em dia a gente usa a hora do almoço para comer e para resolver todos os problemas que a gente não conseguiu resolver então falar no telefone enquanto está comendo você acaba ingerindo deglutindo mais isso e acaba acumulando e dá aquele desconforto depois que come ok estão perguntando também tomar muito remédio para a dor prejudica o estômago causando úlceras e esofagites sim com certeza a maioria dessas medicações para dor para os anti-inflamatórios eles são são extremamente agressores da mucosa tanto do esôfago quanto do estômago então assim eu recomendo tomar quando tem a orientação médica faz parte de algum tratamento ou por exemplo o médico receitou sei lá o ano passado porque estava com a dor nas costas não tomar aquilo com a frequência exacerbada ou se precisar tomar mesmo dentro de um tratamento tomar com o estômago cheio após uma refeição ou após ingerir algum alimento que já vai proteger um pouco mais esse estômago dessa agressão dessa medicação entendi porque se tomasse um estômago vazio aquela velha história bateu no estômago vazio a agressão vem logo adiante vai virar um dragãozinho um dragãozinho a queimar realmente refrigerante é ruim para quem tem gastrite sim todos os tipos de refrigerantes especialmente aqueles mais escuros mas todos eles eles já são extremamente alguns deles não todos mas já são ácidos e o próprio gás já distende o estômago e já vai causar o retorno desse líquido e desse gás para o esôfago e pode causar tanto esofagite quanto gastrite então nada de refrigerante agora veja só quando a gente sinta aquele refluxo aquela coisa voltando mesmo a gente não sabe o que é que faça é melhor colocar para fora ou tentar deglutir isso é uma pergunta que eu queria saber então a maioria desses episódios de refluxo são pequenas quantidades então você sente e assim a própria quantidade já desce porque o próprio esôfago ele tem um mecanismo de defesa que ele já contrai já começa uma contração para devolver aquilo ali para o local certo que ele não está então assim a maioria desses episódios são episódios muito pequenos é pouca quantidade mas causa sintoma então assim colocar para fora se for uma quantidade muito grande se vier às vezes vem junto com náusea com enjoo e aí é o chamado vômito mas aquela regurgitação do refluxo pequeno ele mesmo já vai já vai descer pela própria defesa do esôfago estão perguntando aqui tem alguma doença agora me perdi aqui alguma relação de doença celíaca agora me perdi porque eu perdi agora a pergunta está conseguindo a senhora está conseguindo ler porque eu não estou conseguindo ler se tiver uma relação da doença celíaca com o esôfago eu perdi a pergunta mas eu queria perguntar o seguinte a pergunta que eu quero fazer quem toma o meprazol ou pantoprazol ou qualquer um desses ovos que eu não sei a gente sabe os nomes tem tantos nomes variáveis nexon sei lá dizem que nexon faz cair o cabelo é mito ou é verdade? eu nunca ouvi é a primeira vez que eu estou ouvindo isso todo mundo toma nexo que nexo o cabelo cai todo dia se for homem então fica careca eu coloco o levo de nexo ou não mas tem também uma história que dizem que o pantoprazol ou o meprazol seja lá o que for ele causa o câncer de estômago ou esôfago ou você tomar direto eu tomo todos os dias por exemplo eu tomo todos os dias eu queria saber isso é mito é verdade as pessoas tem que tomar com cautela voltar ao médico de vez em quando como é isso doutora? isso o ideal é assim é tomar com a prescrição médica né tomando na dose recomendada pelo tempo recomendado e sempre fazer essa consulta posso continuar a tomar não posso diminui aumenta então assim o acompanhamento é essencial esse dado né que se falou muito e até hoje ainda se fala que o homeoprazol causa câncer de estômago isso veio de um trabalho um trabalho asiático e que assim que na verdade não conseguiu correlacionar causa e efeito né que a gente chama assim então eles pegaram um grupo de pacientes que chegaram no hospital com câncer de estômago e foram ver quantos deles tomavam a medicação o homeoprazol e viram que era um percentual elevado desses pacientes entretanto eles não viram se o paciente tinha história de câncer de estômago na família ingesta fumo ingesta de bebida alcoólica e vários outros fatores que são também importantes né então assim não quando a gente lê o trabalho e faz a avaliação a gente vê que não consegue fazer essa associação só que assim o grande problema que eu sempre falo é que assim o homeoprazol talvez seja a medicação mais tomada no mundo inteiro porque você aprende você aprende com o vizinho com o pai com a mãe ah passei no médico o médico mandou eu tomar o homeoprazol aí já dá a filha tem sintomas toma isso aqui que eu tô tomando e tô bem e aí às vezes você toma na dose errada né você toma uma dose maior do que é pra tomar naquela medicação vai fazer mal se não for feita com acompanhamento então assim eu sempre falo só olha até água se você tomar errado você vai vai passar mal tanto tomando menos quanto tomando demais então tudo é ponderação saber que tem que fazer um acompanhamento agora eu queria perguntar com relação ao câncer de exúforo se a pessoa for diagnosticada com câncer de exúforo existe porque tem alguns câncer que são mais agressivos outros nem tanto é um câncer que a pessoa diga assim se eu for diagnosticado um câncer que realmente preocupe daqueles que dá uma grande preocupação ou se você tirar a adição pode tirar e sobreviver sem se resolve ali quando a pessoa tira então isso varia muito Roberta assim tudo depende que a gente chama quando a gente fala de câncer então a gente chama de estadiamento então saber em que estágio que está às vezes é um câncer pequeno está no início então o tratamento é muito mais mais fácil né é mais benigno então assim o exúforo como ele é um órgão que ele é um tubo né ele está atrás de órgãos vitais ele está juntinho do coração ele está junto do pulmão ele está ali perto de vários outros órgãos então assim depende também da localização que esse tumor se encontra então um tumor muito alto tem um tratamento diferente do tumor que está no meio do tumor que está no final e também do seu tamanho né e se já tem comprometimento então tudo depende da avaliação e desse estadiamento quando diagnosticado assim inicialmente e no quadro inicial o tratamento é benéfico e o tratamento é positivo e recuperação completa do paciente faz com radioterapia químio é isso? algumas vezes está indicado fazer rádio químio ou em cirurgia né ou só rádio químio isso depende do tipo histológico né a gente chama qual a célula que desenvolveu aquele tumor então isso vai variar muito precisa precisa de avaliar de saber o que está acontecendo como tudo né como tudo na medicina que não é matemática doutora Angela está faltando um minutinho nossa live passou assim olha aí eu queria que a senhora terminasse dando dicas pra gente como a gente se livrar um pouco da esofagite a gente se livrar um pouco desse refluxo o que a gente faz para melhorar nossa qualidade de vida falta um minutinho agradecer muito sua participação ao pessoal da Endogastro mais uma vez que são maravilhosos todos Fernanda Vieira Juliana Vieira Maranhão a doutora André Novaes a todo o corpo médico a senhora que faz parte agora lá dizer que quem tiver problema ali vai lá recorrer e tem uns um minutinho quem assina uma live cai muito obrigada ok o grupo é fantástico mesmo e obrigada também Roberta a conversa foi tão boa que a gente não viu passar então assim algumas dicas eu sempre falo que assim a gente tentar ter uma alimentação mais natural possível deixar os enlatados os industrializados longe de casa a nossa saúde que eu digo a saúde do estômago e do esôfago começa lá no supermercado na escolha dos alimentos no preparo desses alimentos então assim comer devagar prestar atenção quando você está comendo deixar os problemas de lado enquanto você está comendo então todas essas coisas fazem diferença quando inclusive no tratamento da doença do refluxo e de todas as doenças do esôfago doutora Ângela um beijo bem grande fico com Deus saúde sucesso bem grande vai cair a live vai ficar gravada avisadora um beijo se não for assistir assista que valeu muito a pena muito esclarecedora então vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.